Hugs na tela pra fazer o chamado da sua esposa, vamos então no primeiro dia de sumos aqui na minha conta principal Lembrando que a noite vai sair o vídeo de sumos até pegar lá na minha conta secundária, beleza? Então vamos ver aqui a animação da Persephone E já adianta aqui também que pra galera que comprou a medalha do lutador Já saiu uma nota no Face falando que eles vão dar a skin do Ayoria pra quem comprou a medalha do lutador Aí quem tiver recebido, comenta aí se o Shun ficou na conta ou não Ou se o Shun ficou, pra quem não tinha comprado o Shun ficou com as duas skins, não sei, gostaria de saber dessa curiosidade E vamos para os primeiros 10 tiros de hoje Olha, começamos muito bem Pandora, depois de ter uma semana de 60 sem nenhum Eu quero Pandora porque quando tiver minha Pandora Zero fragmento, velho Aí você força muita amizade, né? Força muita amizade Inclusive eu acho que hoje eu já pedi meus fragmentos, hein? Pedir fragmento de Atena Vixe pra caramba Tem que esperar 10 horas aí, ó Pra pedir fragmento, pegar fragmento dela Ó, beleza, veio o quarto Então as duas que nós perdemos anteriormente já deu aquela recuperada Vamos pra terceira rodada Ó, veio o Golem, hein? Pra gente fazer a live do Golem Quem sabe aí semana que vem tem a live do Golem Opa, subiu a média Fomos pra sete E será que veio zero ali no spoiler? Não sei Lembrando que eu quero SS também Pode vir SS E Golems E não sei mais quem É, a média não ficou tão boa assim Ficamos com um abaixo da média Mas é isso Pra gente estrear aí o primeiro dia da Persephone E agora Aguarda aí Pra gente ir no dia seguinte E ir pro dia 2 Fechou? Então encerramos por hoje Então vamos para o nosso segundo dia aqui De vocações da Persephone Desta vez eu lembrei De pegar Pediu o auxílio da legião, né? Dos fragmentos dela Então vamos embora Para as 40 diárias E vamos ver se vai dar tudo certo ou não Né? Porque até mesmo Eu já fiz a gameplay, tá? E a live Jogando com ela tudo 1 e tudo 3, tá? Então tem a análise aqui No nameplay E tem a live inteirinha lá No name lives, tá? Vou deixar aí No comentário fixado Os vídeos do canal da live Beleza? Só veio 3 fragmentos Veio É, veio o melhor, né? Porque ontem Foi negativo Veio mais 3 fragmentos Que eu já consegui ver O spoiler também São top Vamos ver se vai dar tudo certo Agora Um saga Para de vir saga Eu, hein? Eu queria o rock de golem também, né? Tem que fazer a lab do rock de golem Vamos para a terceira rodada Que veio 1 fragmento agora Mas por enquanto Nós estamos com o saldo positivo de 7 Lembrando que A média é 8 fragmentos Né? Por dia Então vamos ver se eu vou ficar com a média de ontem E... Não veio nada Né? E vamos para o último Veio 4 fragmentos Então a gente ficou Acima da média Hoje Né? Para Somando com o de ontem Nós estamos positivos aí E vamos ver se vai vir algum S hoje E... Não veio S hoje Mas beleza Vamos então agora Continuar Na... No dia 3, né? Então vamos para as 40 diárias do dia 3 Então me desejem sorte Porque Tá demais Tá demais Ó os fragmentos Veio bombando, hein? Veio bombando, hein? Eu acho que veio 5 fragmentos agora, hein? Vamos lá 5 fragmentos Top, top, top E cadê os S, hein? Cadê os S? Cadê os Golems? Cadê os Rock de Golem? Ó 5 fragmentos 0 S Os S estão Ridículo aqui Ó veio 1 fragmento agora Infelizmente A gente vai ganhar 1 S bônus agora De terá 200 também, né? Então vamos ver o que vai vir agora Varsher e os negros Cadê os Rock de Golem, galera? Ó 1 Rock de Golem Ó veio o Xion, né? Sem comentários Agora veio 3 fragmentos Então estamos com 8 fragmentos Já em 3 Então o que vier A mais fragmentos Da última Rotação Nossa, Xion Você acabou de vir, cara? Me irrita não Quero Xion Divino Xion Divino Olha Um Xion MM Poxa Um Xion Xion MM é top Xion MM é top Assim, o meu já tá bem de upskill, né? Mas eu quero deixar a skill dele E a última Top zero também É bem 1 fragmento, né? Deu 9, né? Então É isso Então vamos agora pro dia 4 Começando então a 4ª rodada De 4 rodadas aqui, né? Diárias também Vamos lá Para ver se O desempenho da Persephone Vai continuar ainda Um pouquinho acima da média Como nós estamos Ou não, né? Lembrando que era pra gente ter o que? Não, a gente tá na média, né? Era pra ter 45, né? Tô abaixo na verdade, né? E isso que eu tô pedindo Auxílio da Legião Mas vamos lá Próximo aqui não Na verdade É, deixa eu ver Não, 33 42 Tá, ficou 1 fragmento acima da média, né? E começamos bem Conseguimos 1 fragmento acima da média Auxílio da Legião Infelizmente Eu... Olha, Saga Maligna Que delícia Auxílio da Legião Tá geral pedindo Na Legião Então Tá tendo poucas fragmentos aí Que a galera tá doando Tá mais pra minha cota secundária mesmo Que pelo menos Tô conseguindo 1 fragmento por dia, tá? Vai economizar aí Mas vamos ver se eu vou conseguir ainda Ela com aquela margem de Menos de 350 gemos Mesmo recebendo menos auxílio Da Legião Aqui ó Veio mais um fragmento a mais aí, né? Lembrando que meus cálculos Que eu fiz pra pegar a banda Com até 350 gemas Eu vou deixar nos cálculos Inclusive pra vocês, né? Que já fiz lá do Sukiô Fiz lá também De 14 dias da Persephone É... Lá eu contabilizei 2 fragmentos A cada 10 tiros Olha só Essa aqui A gente conseguiu 10 fragmentos Em 3 tiros Era pra conseguir 8 Então nesse vídeo 0 Estarei aí no quarto dia Acima da média também E isso é muito bom, né? Então vamos lá Ó, mais um S aí Veio Camus, cara Camus não Os S Veio bastante S Veio 12 fragmentos hoje Mas infelizmente Só S Que eu não preciso mais Já estão Com pouca skill Então vamos para o próximo dia Então vamos para o quinto dia Aqui de invocações Da Persephone Dando nossas 40 diárias É nesse vídeo Que a gente vai interar As 200 Semanais aqui Seria interessante Eu esquivar Segunda e terça-feira Obviamente Pra eu economizar Mais gemas Mas como eu não preciso De tanta de gemas Sim Talvez eu dou aí As 40 diárias Pra eu pegar A Persephone Mais rápido E trazer vídeo dela Mais rápido aí Da minha versão Final também Mas o ideal seria 200 na primeira E 200 na segunda Pra ter assim O máximo de restituição Possível Do jogo Tivemos aí Um Aldeba de Touro É a rodada 2 aqui Dois fragmentos Nem estou contando aqui Acho que veio 0 agora Na nossa terceira rodada Porque se a gente dá 300 tiros A gente fica com 20 tiros Sem restituição Além de ficar com Menos 2 dias Para pedir auxílio Da legião Como eu estou ganhando Um diariamente Que é só minha conta Secundária aqui São dois fragmentos Equivalente a 8 gemas Que eu estaria Jogando fora Mas eu tenho Muito recurso ainda Então por enquanto Tá suave Os fragmentos dela Tá ok Pra esse dia 5 aqui Então bora pro próximo Depois de rodar O pior gato Que eu tive aqui Então vamos Só pra 10 diárias Nessa segunda-feira Então foi Sexto dia Vou dar só 10 diárias E boa Então vamos lá E é porque Eu não vou fechar Com 300 na primeira semana Tá galera Vou fechar a primeira semana Com 220 E é isso Seria melhor Se eu não desse 10 tiros né Mas Só queria dar 10 tirinhas aí Pra vir Um fragmento E é isso É Foi o que tivemos Pra hoje Nem um S Então vamos para o oitavo dia Sim eu pulei o sétimo dia Não dei nem as 10 diárias Que eu planejei E pra economizar a gema mesmo Sem pressa Ganha mais gemas Beleza Que a gente pode trocar E alguma outra coisa Na troca limitada Então Foi aqui Mais 40 diários Agora no dia 8 Ganhei mais 5 gemas Na contagem Já que A segunda semana Da troca limitada Então só com a troca limitada Já estou economizando Já estou economizando Certo? Fazer 10 gemas né Além da restituição Que eu vou fazer o cálculo ainda No final do vídeo Aproveitar que a gente está começando A segunda semana Zerando agora Não se esqueça Deixar aquela moral Com seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar Né Quer dizer Essa flopagem Eu não sei se Está flopando ou não Mas veio outro Kain É outro Kain É porque já passou muitos dias Das outras explicações Eu lembro que eu fiquei surpreso Com alguém Foi com o Kain mesmo? Cara Pô Fico muito feliz Porque o meu Kain É 5343 Se eu não me engano Então ele gasta Tem que deixar um de energia Para ele reviver Então não dá para usar Ele consegue é maligno Então Que venha muitos Kains Porque a próxima meta É deixar ele Com a última skill Nível 5 Vamos ver se vai vir mais um S Então fiquei já bem feliz Aí E vamos para a última de hoje Eu acho que a última de hoje Né Quantos tiros que eu dei? Nem sei Não Dei 210 na primeira semana Na verdade Vamos ver os fragmentos Quantos fragmentos Que eu estou aqui Eu estou com 77 fragmentos Ou seja Estou praticamente Na metade Deixa eu só ver aqui Se foi as 40 de ar Não Falta 10 Falta 10 Falta 10 Não vamos fazer o vídeo Com menos não Veio 3 fragmentos Eu acho que na média Eu peguei 7 Eu não contei Lembro que veio um 0 Acho que veio um 0 Um Um 2 E um 3 Então fechou com 7 Cadê os Rocks de Golem? E eu só vou dar tiro Só no Sukiyo Provavelmente Então é isso Fechamos aí Em 80 O início da segunda semana E bora para o dia 9 Então vamos continuar a luta Indo para o nono dia aqui E bora lá conferir As nossas 40 diários Que já começamos bem 3 Né Então bora lá Vamos ver aí Se a Persephone Né Vai vir para o fragmento Já está dando bastante gemas Nós estamos pulando Para os 290 Gemas Nesse dia Né E É Veio uma SS Veio uma SS Tá bom O importante É que venha SS SS quer dizer Né Eu mais quero Que venha SS Principalmente Atena Poseidon e Hags Né Principalmente Atena e Hags Também Que Se eu conseguir Meu Hags Mais bem Um Pado Eu faço Animo a jogar Mais com ele Né Minha Atena Vai estar Um 441 Já já Acho que deve estar Faltando um É preciso que vai ficar Um 451 Né Para ela ficar Custo zero Nós vamos para a terceira Rodada agora Se eu não me engano Que eu perdi Minha conta Deixa eu ver Quantas rodadas Que nós fizemos Hoje Pera aí Pera aí É Falta mais 10 Falta mais 10 Então beleza Vamos para os últimos Aqui Vamos ver se vai dar Certo agora Né Tipo Já vi um SS Né Se vi um S Agora É muita coisa Né Vamos lá Opa Veio o S Só veio o Chiro Divino Que eu não preciso Meu Chiro Divino É quase tudo 5 Cara É Os fragmentos Acho que veio 8 Não sei Quantos que veio Se deu boa nesse dia Mas não veio Hoje né Então vamos para O décimo dia Prosseguindo com o nosso Décimo dia Bora lá 106 fragmentos Eu estava até assim Já está na hora De abrir o baú vermelho Né Para pegar aí Os 14 fragmentos Restantes Mas são 150 Meus amigos Mas está faltando Muita coisa Ainda vem um maior Não vou precisar Abrir o baú vermelho Talvez no Suki Eu abro meu baú vermelho E veja os fragmentos Do Suki Eu foram inseridos Lá ou não Porque Nesse vídeo A gente conseguiu Pegar a rainha Persephone Finalmente Cara Finalmente Ai ai Viu Delícia 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 Ainda vai Dar para pegar Uma por amizade Ainda Então Armar a amizade Azoi Ganhamos um menos Ainda de bônus Ó Veio 6 fragmentos Cara Que delícia Que delícia Então É É isso Né Eu vou Ah Hoje vai ter Live dela Hoje vai ter Live da Persephone De 2x4 Jogando com ela Eu pretendo jogar com ela Tudo 3 Inicialmente Mostrando ela Já numa Numa conta Mais fortinha E tal Né No caso De 24 livros E depois Eu faço aí Algum vídeo Da versão Final dela Então Então Vamos conferir Com quantas gemas Nós conseguimos Aqui A Persephone Né Então Aqui Hoje eu dei 10 diárias Né E vai faltar Mais 10 Aí Para eu Terá A 100 Que eu Provavelmente Vou dar Essas 10 diárias Amanhã Né Então Por isso Que eu Vou dar Aquela guardada De eu bloqueei Aqui De refino Infelizmente Então Se Vamos lá 90 Mais 210 300 gemas Avançadas Que eu peguei Ela Só que eu não vou fazer O cálculo da restituição Porque eu não peguei Ela com 150 fragmentos Né Mas eu gastei 290 E tive aí Uma restituição De mais de 60 gemas Né Então Enfim Só que aí Não vamos contar Porque veio a carta inteira Beleza Para mais vídeos Estão ligados Vai ter alguns Descados nos carros Também teremos A live Hoje à tarde Lá no canal Nave Se você não Puder participar Fica ligado Que a live Fica salva Lá Para vocês Assistirem Depois Todas minhas lutas Que vai ser 2 horas de luta Com a Persephone Beleza Então Finalmente Deu para economizar Umas geminhas Para gastar Em troca limitada E nos vemos No próximo vídeo Ou live Valeu E fui Tchau Tchau